...determina ter criouja nesse chão, palanqueado no rincão da palma do alegrete, na tropilha Guabiju, cavalo chama a ginete, com letra de Rafael Cunha e Marcelo Mendes, música de Marcelo Mendes, a sexta música a ser apresentada é Tropilha Guabiju. Na gaisa, Gustavo Oliveira, violão solo e vocais, Felipe Coelho, violão base, Felipe Pugliero, com o trabalho, chuteando leite, percussão, Gabriel Fontoura. Com vocês, Tropilha Guabiju, na voz de Marcelo Mendes. Oi, 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 oi. Oi. Obrigado. É tempo e tempo na mão, tempo de esforro e de frio, e a sina que determina, ver criou já neste chão, balanqueado no vincão, na palma do alegrete, na trupia do abiju, cavalo chama ginete. Tem o nome de paixeta, uma pitaca de larga, raposa grita é uma casa, a maragata e o patrício, velha carece o ouvinte, o seu da volta e o seu glorejo, e preciente a feiticeira, a dança e muito glorejo. Música 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 Experimentando de caixa uma potrada caborteiro, o topo é na banqueta, no meio do pedregal, ordena firme o pessoal, já que fique apartado, os cortadelas pra frente, os veiaco pra outros. Música 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 Música